Atenção cruzeirecer da rede 6x1 para o top de 6 segundos E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar hoje aqui de Cruzeiro 2, Tricordiano 1, vitória pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, tá? Só coloquei aqui de início a formação das equipes, Cruzeiro que foi com o time reserva, ao contrário do que eu tinha dito no pré-jogo, né? Mas assim, o time não jogou bem, tá? Vamos deixar bem claro isso Não mereceu a vitória, é complicado falar, porque criou mais chances, teve oportunidades Mas estava empatando em 1x1 e venceu com gol irregular, né? Então assim, realmente foi um jogo que os nossos reservas, né? Apesar do mano não gostar da palavra aí, falar não, não tem reserva titular, tem, tá? Já tem sim, todo mundo sabe que tem Enfim, o Cruzeiro foi com apenas dois titulares para o jogo, né? E os nossos reservas realmente não jogaram bem, não teve ninguém assim que convenceu Que falou, pô, esse cara tem que ser titular Apesar de eu ter destacado assim as atuações de Lucas Romero como volante O Rafinha jogou bem como meia E o Ábila também fez seu papel, marcou os dois gols da vitória Apesar de ter errado um outro gol que não pode Mas o Cruzeiro entrou em campo com o Rafael no gol Léo e Caicedo na zaga Caicedo que fez péssima estreia, por sinal Mike na lateral direita Mike jogou bem, jogou legal, né? Depois de praticamente seis meses sem entrar em campo E Brian na lateral esquerda O Brian já ficou devendo um pouco, cometeu um pênalti Enfim Hudson no meio Hudson que eu achei horrível Achei que fez uma péssima atuação Completamente improdutiva Lucas Romero que jogou bem Marcou firme Inclusive Vem dele o lançamento para o primeiro gol Um cara que ajudou também na criação de oportunidades Além de ter feito outros dois lançamentos muito bons Que os jogadores do Cruzeiro entraram em condição E a bandeira marcou o impedimento erroneamente Esses dois lances no primeiro tempo E na linha de meias Nós tivemos o Rafinha um pouco mais à esquerda Que vinha para dentro para armar o jogo O Raniel como um meia atacante Chegando aqui no Ábila Tentando fazer o papel do Arrascaíta, né? O Raniel não jogou bem Achei ele muito tímido no primeiro tempo Depois deu uma melhoradinha no início do segundo Mas nada que faça, por exemplo Para mim, pelo menos Dar prioridade a ele e não ao Alex O Alex é um cara que já está desde o ano passado No elenco principal Eu acho que merecia um pouco mais jogar E o Marcos Vinícius Que é, digamos, o reservo imediato Nessa função de armar aqui Não foi para a partida O Elber Fez o papel de ponta direita Em determinado momento Depois que saiu o Raniel Entrou o Robinho O Elber passou a fazer aquela função De segundo tacante Ali do Arrascaíta Mais perto do centroavante O Elber foi o pior jogador em campo Não só do Cruzeiro Acho que das duas equipes O Elber tropeçou na bola Perdeu muitas chances Teve gol Teve oportunidade de gol Claro que desperdiçou Realmente achei que o Elber Foi muito mal no jogo E Ramon Abila Que marcou os dois gols Teve boa atuação Fez o que se espera dele Inclusive Os dois gols são muito bonitos Assim Não São bonitos, né? Não aquele gol bonito Aquele golaço e tal Mas o primeiro gol Tem sua beleza Por ter sido um gol de raça Que ele estava Atrás Se jogou na bola Para alcançá-la E tocar para a rede E o segundo gol Foi aquele gol Que apesar de receber Um impedimento ligeiro Não era nenhum impedimento Gritante Mas estava assim Um pouco à frente Ele recebeu A bola subiu Ele deu aquele toque de bico Assim Que eu não entendi Até agora Como que ele fez aquilo Que ele deu um bico Na bola para cima E ela caiu dentro do gol Mas foi Foi um gol muito bacana Assim Que nos rendeu Esses três pontos Aí importantíssimos Tricordiano Foi com o Marcão Bom goleiro Goleiro seguro Que fez uma boa atuação Também O Wesley O zagueiro Fibre Deu umas arrepiadas Ali Deu umas pancadas Também Bom zagueiro E o Augusto Esse Augusto Além de ser um zagueiro Firme também Ele bateu uma falta No segundo tempo Porque o Rafael Fez uma puta defesa Bom jogador Renan Luiz Na lateral esquerda Um cara que ganhou Praticamente todas Do Elber Mas perdeu Alguns duelos Para o Mike E na lateral direita Marcelo Thier Por esse lado Aqui o Cruzeiro Criou algumas Das melhores chances Mais por mérito Do Rafinha mesmo Do que Por deficiência Desse jogador No meio Eles tiveram O Rodrigo Paulista Como um primeiro volante Praticamente E o Léo Bartolo Como um segundo homem De meio Esses dois volantes Fizeram um bom trabalho O Raniel Por exemplo Não criou praticamente Nada pelo meio Aqui os nossos volantes Também não conseguiram Criar efetivamente E o Cruzeiro Apostou demais Em lançamento longo Ficou muita bola longa O jogo acabou Ficando até Um pouco feio Especialmente no primeiro tempo Que a coisa Que a coisa não fluia Aqui ele entrou Com o Luiz Felipe Na vaga De um dos atacantes Da formação Que o treinador Edinho Estava usando Anteriormente Ele entrou Com o Luiz Felipe Que é um volante Que fechou bem O lado esquerdo Principalmente E conseguiu até Umas boas chegadas Ao ataque Deu um chute perigoso Que foi até O primeiro lance De maior perigo Da partida Além desses Três homens Tem o Léo Cordeiro Que foi um jogador Muito discreto Em campo Que é um volante Ou meia Mas ele ficou Muito mais preso Na função defensiva Do que na criação De jogadas O de Nelson Que era a referência Técnica deles Em campo Acabou saindo Lesionado Ainda no primeiro tempo Para a entrada Do Carrara Que é um jogador De frente Mas de maior mobilidade E isso acabou Fazendo O Tricordiano Mudar um pouquinho A formação Para esse esquema Aqui Com dois homens Muito móveis Na frente E o Carrara Fechando muito bem O lado aqui Enchendo muito o saco Do Brian E não deixando O Brian jogar Não que o Brian Estivesse causando Grande perigo Também Porque não estava Mas esse Carrara Entrou muito bem E o Rodriguinho Que era o central avante Que foi campeão Brasileiro pelo Flu Em 2010 E tal Foi um cara Assim que Passou praticamente Em branco Pouco pegou na bola Pouco produziu E depois da saída dele Que acabaria Saindo o gol Do Tricordiano Bom Vamos ver aqui Agora alguns lances Que eu separei Para a gente analisar A construção De jogo Do Cruzeiro E a marcação Na partida Começando pela dificuldade Do time Na saída de bola Olha como os zagueiros Vão tocando Entre si Até o Caicedo Errar um passe Aqui Lance perigoso Esse é o tipo De jogado Que a gente não pode Se dar ao luxo De cometer Em jogos maiores O Rafinha Vem Tem dificuldade Para tomar a bola E finalmente O próprio Caicedo É quem joga Para escanteio O de Nelson Vai bater E o Caicedo Mesmo que vai cortar De cabeça Que é bom Que mostra Que ele não é Tão baixinho Assim Ele tem alguma Qualidade Na bola aérea Mas não foi bem Na saída de bola Aí aqui O Tricordiano Tocando E olha o Cruzeiro Como nesse instante Consegue se fechar bem O time fecha Bem as linhas Aproxima E o Tricordiano Toca Até perder a bola O Brian Chega ali No desarme E pouco a frente O Rafinha Sofre a falta Na tomada Na ligação Do contra-ataque Aqui uma outra jogada Que mostra Uma pressão Forte do Romero Lá na saída de bola O Elber Perde a bola E o Romero Só desiste Depois que a jogada Morre Pela lateral E essa é a vantagem Dele em relação Ao Ariel Ele é um cara Que sabe marcar Lá em cima É um cara Que tem uma pegada Muito melhor Aqui uma jogada De cobertura Do Caicedo Que sofre a falta Olha a dificuldade Do Cruzeiro Para sair jogando E as linhas Do Tricordiano Subiram um pouco Olha só O Tricordiano Está marcando em cima E é o Romero Que tem que fazer Essa saída ali atrás Toca para o Mike Mas não tem o socorro Olha o Hudson Muito parado Está vendo O Rafinha volta O Caicedo O Caicedo abre aqui No Brahma O jogo não evolui O Cruzeiro não consegue Vencer Essa primeira linha De marcação E até por isso Que sempre abusou Muito do lançamento Olha lá Léo e volta Para o Caicedo E ninguém E ninguém sai daqui Está vendo O jogo não fluia Até que o Tricordiano Toma a bola E liga o contra-ataque Quer dizer Aí o time Já volta todo Pelo menos Nessa compactação O Cruzeiro não foi mal Isso mostra Que o treinador Está trabalhando Mas ainda Tem muita coisa Para melhorar Aqui é um lance Que o Hudson Aparece para fazer A saída Com o Léo O Caicedo Sempre aqui pela esquerda Também O Caicedo Depois que ele errou Um lançamento Ele parou De tentar o passe longo Ele ficou tentando Fazer mais o básico O Hudson Vem para ser Esse socorro ali O Caicedo O Léo Aberto na direita Mas nesse momento A gente não tinha Aquela saída de 3 E aqui o Romero Arrisca Faz um passe Vertical E consegue achar Bem o Hudson E dali Até a gente tem A criação de uma jogada O passe do Hudson Para o Mike Ele chega no fundo Mas na hora do cruzamento A bola fica na marcação Não rende nada Demais a jogada Assim Mas foi um lance Que provou o que? Quando o time sobe Os volantes Tem que fazer Tem que ter Esse entendimento De jogo De um voltar Para ajudar o zagueiro E o outro Saber se projetar Também para fazer A armação Esse foi um dos poucos Momentos que o Cruzeiro Conseguiu fazer isso Porque nos demais Ali ó O Léo e o Romero Aberto pela direita Como um terceiro zagueiro Quase ali ajudando E o Hudson Só um pouquinho A frente Então até por isso Eu acho que uma dupla Por exemplo Romero E Lucas Silva Pode render melhor Porque o Romero Sabe fazer o papel Do primeiro homem E o Lucas É bem mais qualificado Do que o Hudson Para fazer essa saída Aqui a gente tem Eu estou falando Eu estou falando O Romero O Romero vai voltar Se inscreve no canal E estamos juntos Para a sequência Do projeto Para fazer o 6 a 1 Cada vez melhor Beleza Então é isso Aquele abraço E até a próxima